Que porra é essa, TH? É o Mega que tá chegando, né? Mega o quê? Megatron? É o Eric Bernardo que tá no toque do paredão? É o Salatiel? Quero ver se tá lá no doze então Quero ver se tá lá na Marconi, vai Vira aí a sapatinha safadona, vira aí a sapatinha safadona Então abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma Pira aí a sapatinha safadona, vira aí a sapatinha safadona, vai Abre as pernas e toma, toma Vou te botar, te botar, e não vou te machucar Vou te botar, te botar E quando eu bato ela pede mais Bota ela pede mais E quando eu bato ela pede mais Bota ela pede mais Caiê, caiê Machucando a piroca do pai Caiê, caiê Machucando a piroca do pai Caiê, caiê Machucando a piroca do pai Eu não te iluti, eu só falei a verdade Que o meu intuito com você é sacanagem Vai piranha, joga a buceta no palco e te bate Tipo um bagulho assim né? Joga a buceta no palco e te bate Vai com vontade, joga a buceta no palco e te bate Vem, né? Joga a buceta no palco e te bate Vai cachorra, late Joga a buceta no palco e te bate Eu não sou seu namorado É seu principal cantado Eu só quero te empurrar Te empurrar o saco Eu não sou seu namorado É seu principal cantado Eu só quero te empurrar Empurrar o saco Sexo grupal Sexo grupal Ela mama, ela bate Dá conceito e também faz anal Vai Sexo grupal Sexo grupal Ela mama, ela bate Dá conceito e também faz anal Vai mudar pro TH porque ele dá sensacional Dá pro TH porque ele dá sensacional Já sabe, é o pente rala, tchau Já deu pra ir embora, mano Pente rala, tchau O TH é assim É só pio e tchau Tchau